A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL complexa É fiscal também e que não há uma definição tão linear para definir o que é um envejecimento A nível de fisiológico percebe-se como é caracterizado Existe uma perda life Existe falha da função as pessoas vão tendo um aumento da vulnerabilidade. Mas a nível molecular, isto é caracterizado por dano, a nível do programa estético nas células, é caracterizado por uma instabilidade genómica, por um comportamento dos cológenos, portanto, que estão na origem da periferação celular. Há uma perda da proteostase, existem alterações epigenéticas, um conjunto significativo de processos que estão aqui documentados nesta pequena esquema, que levam a que haja um processo orquestrado de envelhecimento a nível de si e depois a nível do órgão e a nível do corpo em geral. Uma coisa que as pessoas eventualmente não percebem é que o processo de envelhecimento partilha a mesma origem que o cancro. ou seja, na mesma base, na mesma origem, existe um processo chamado dano celular. Ou seja, quer no caso do cancro existe um aumento, portanto, há uma alteração genética, um programa genético da célula, que leva a que ela entre em grande proliferação. No caso do envelhecimento é o contrário, portanto, é quase uma forma de proteção para que as células não entrem para um estado de cancro. Portanto, é um processo desregulado. Por isso, elas param de proliferar, portanto, param para prevenir o surgimento de alterações e do processo desregulado na biologia. Há vários grupos que começam a achar que o processo de senesciência realmente tem um defeito muito importante em atenuarmos o processo de envelhecimento. Só para vocês terem uma ideia, portanto, são células que não proliferam. Mas, além de não proliferar, secretam fatores que, de alguma forma, entre aspas, envelhecem as células ao lado. Portanto, células saudáveis. Portanto, é quase como vocês tiverem, portanto, um tabuleiro de fruta, não é? Uma fruta que está a endurecer, não é? Essa fruta que está a endurecer, contamina todas as outras peças ao lado. Portanto, é o que se julga que está aqui a acontecer. Portanto, há, em alguns casos, eu quero dizer que os colegas das células suficientes, em alguns tecidos, essas células realmente têm um efeito perverso. mesmo que o resto das outras células estejam muito a mal. Ok? E vou mostrar dois exemplos para vocês não perceberam o impacto. Portanto, haverá aqui um novo paradigma que, eventualmente, se calhar vai acontecer nos próximos anos, que é a gerossciência, que é, portanto, hoje a medicina trata já quando as pessoas têm as doenças crónicas, não é? Mas, eventualmente, vamos entrar numa nova era, eventualmente as pessoas vão ao médico, não para tratarem já as doenças crónicas, mas, para tratar, entre aspas, o seu enquecimento biológico. Ok? Ou seja, quando vão a uma consulta médica, haverá formas de atenuar esse processo de enquecimento geral do organismo, não é? Vocês viram aquele ovo fabuloso, em que, portanto, houve lá o Galen que diz que, e, logicamente, o Ronaldo não tem os anos que eu não sei quantos anos é que ele tem, 33, portanto, mas que tem 23 ou qualquer coisa na altura, portanto. E vai ser o mesmo paradigma, quando vocês forem ao médico, eventualmente o médico vai dizer que vocês têm X e não Y anos, e certamente vos vai indicar, de outra forma, as terapêuticas, ou não só, a terapêuticas, de forma atenuar esse processo de enquecimento. Aplausos 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 Obrigado.